Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rapaziada, eu tô fazendo essa introdução aqui pra esse vídeo que vocês vão assistir Esse vídeo aí, como vocês sabem, eu não consegui ficar os 4 dias do evento do BGT Então eu não consegui gravar tudo pra vocês Mas o meu primo, parceiro, moleque top Fez a gravação dos carros chegando à noite aí no sábado Isso, acho que foi de sexta pra sábado Os carros chegando já de noite, já pra ser montado lá na praça Então aí tem um pouco os bastidores, né, do BGT Então vocês vão acompanhar um pouco aí dos carros chegando na fila E os caras já posicionando eles na praça no sábado Sexta pra sábado, né, vamos dizer assim Beleza? Rapaziada, deixa um like, curte, compartilha aí o vídeo aí E eu gostaria de falar o seguinte Sempre agradeço a Deus pelas pessoas que fazem parte da vida de vocês, mano E eu, graças a Deus, só tenho que agradecer pessoas que estão próximas Pessoas que, cara, estão correndo comigo, estão me ajudando Primo, você é zica, mano O gordinho mais gostoso do Brasil Vai pegar aí, mano Pensa num moleque humilde Num moleque do coração bom Eu amo você, moleque Você é zica Então, pega aí que O meu primo fez um vídeo top pra vocês aí Beleza? Tamo junto, rapaziada Assiste o vídeo aí Porque vale a pena, hein, mano Tamo junto Tchau 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 Aí, rapaziada A fila tá aqui, ó Grande Começou desde ontem Fugiu até lá, ó Pega essa reta aqui, ó E cai lá na entrada principal Tá, puxou Se liga Que top Só projetão, ó Só na vira Ó Foi a vira Chique, hein Dama E tem um pessoal que fica aqui pro lado de fora, ó Não conseguiu comprar o ingresso Vai tá aí, ó E tá online aí Ó Chique ou não? Top Vai ter uns carros diferenciados aqui também, hein Vem entrando, hein, pessoal Ó Olha a hora Seis e meia da manhã, cara Tô fazendo aqui, ó Aquela caminhada Mostrando o rolê aí pra vocês, aí, ó Ó E já já vai começar a abrir As portas pro pessoal entrar, hein Então é o que acontece Ontem entrou o pessoal da grama, né Daquele do lote 1 Entendeu? Organizadores E hoje o pessoal aí madrugada na fila aí, ó Dormindo na fila aí Naquela resenha Top Aqui é assim, ó Só nave, fi Flutando a cidade Ó Ojetão, se liga no cara vindo Ó Lichando tudo, pai Isso é BGT, né Chama, ó A surf Chave Tá lá na recepção Eu falei, ó A chave da Ceci Vou deixar no teu balcão O altão lá Que liberou o carrinho pra nós Tá ligado? O pezinho Pedrinho Tudo bem Olha que salveiro diferenciado Não sei se tá aparecendo aí no vídeo pra vocês, ó Camaleão Olha que tapa É louco, hein Mas olha que diferenciado, ó Deixa aí, filho Deixa aí, filho Olha que golzinho Chave, ó Cê é louco, ó Muito zero Top Ó E ó E ó Como ficou interessante, hein Ó O spoiler do Da Saveira, hein Diferenciado, hein Diferenciado Uma ótima ideia que o cara teve Ficou diferente Ficou da hora Bacana Casou bem pro carro Olha que cor, galera Olha isso Olha isso Olha o fusto montado, ó Olha isso, galera Chique demais, hein Chique, chique, chique Chique demais O teto, ó Sério Eu suspeito de falar, né Sempre gostei desse teto Ó Interior, ó Caramelo Ó E pra quem conhece, ó Tá com os instrumentos aí, ó A Porsche Aí tem uns dólares investidos, hein Nossa, a verinha Chama Ó Você é louco, hein, galera Só projetinho Top pra vocês aí, ó Ó Só virinho Chama A galera tá aqui, ó Já colando o adesivo do BGT nos carrais Que estão aí na fila, ó Já organizando aí Que é muito carro, galera Muito carro Tem muito espaço aqui pra Pra preencher ainda E a organização tá pesada Pesada, pesada, ó Olha isso, cara Se liga Quadradinho de respeito, hein Ó É Olha lá Irmão, já podemos levar pra lá, então Olha que diferenciado, hein, galera Olha que diferenciado, hein, galera Olha que cor, hein Olha Aí, Bahia, essa é pra você, hein Olha que chique Lindo Lindo, 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 lindo Vem de algum de vocês Ó Olha Olha Só o desfato Só o desfato Olha Aparatiza, ó Pessoal dando a volta Porque eles estão organizando A fila somente do outro lado Entendeu Então muitas vezes a rapaziada Vem lá De trás lá, ó E não vê que a fila já tá rolando Menos que os carros Estêm estacionados aí, ó Já é a fila, entendeu Mas é isso aí Organização a mil Os caras, gente boa demais Entendeu E é isso aí, galera Ó O vídeo vai ficar um pouquinho longo aí Da fila pra vocês, ó Mas isso que eu tô mostrando pra vocês Não é nem a metade do evento, galera Ó Sempre gostei do sapão Top Olha aí, galera Que cabo Ó o tirinha Isso é louco, hein Tem umas naves guardadas ali dentro, hein Isso é BGT, galera Ó Salveirinha Top Ó o golzão Ó o golzão Ó que diferente, galera Aí tem uma galera que fica aqui, ó A noite aí, ó Só na resenha com os amigos Pra quem gosta de navio e tal É isso aí, ó Aproveitando a vida Olha aí, galera Top, hein Ó Plaqueta Top demais Olha isso, cara Chegue demais Olha aí Olha que golzinho, hein Galera Ó É lindo demais Os quadradinhos roubam a cena Olha que bola de bota nele lá Olha que bota nele lá, que dentro Opa Olha aí Agora aqui meu primendoide, hein Olha isso Olha isso, cara Os projetores no farol, ó Olha que chique Isso é louco, hein Se liga nesse quadradinho, gente Ó Chama Chama Só projeto pancada aqui, ó Pra vocês aqui, ó Olha isso, galera Particularmente nunca vi montado, ó Nervos, hein Ó Olha a altura Olha a altura Ó Você tá doido, ó Galera Ficou chave Olha que quadradinho, cara Os lançamentos já, hein Ó Céu É louco, hein Chave demais Olha aí Top, hein, galera Projetinho 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 Olha aí Chama A altura Olha a altura Do gol Ó Tá baixa ou não Ó Olha a cor Aquela saveira, hein Ó Que tapa, hein Céu é louco, hein Ó Aqui cheirou dólar, hein Olha a maraca Bem como, ó Céu é louco, hein Ó Ó Com goza Chique, hein Ó Pega, hein, galera É só em montar uma Kombi também, hein Bastante, hein Ó Galera, aqui, ó Uma resenha Entre amigos, ó Serra o juco, hein Olha isso, hein, galera Olha que projeto Aí, aquele insul filme que a polícia gosta, hein Aí, esse carro tá a cara do enquadro Top, hein, galera Aqui vamos Ó Ó o fuscão aí, ó Ó Céu é louco, hein Ó o turninho do gol Céu é louco Ó o rosto, ó Ó Ó A galera dormindo dentro do carro, cara A gente vive isso, né Quem gosta Toma aí, ó Olha Olha o santanão vindo, ó Pega a cena, ó Céu é louco, hein Céu é louco, hein Salve É, galera, ó Ó a cena Cê tá doido Chama, ó Toma Um golzão Quadradinho Se liga, hein, rapaziada O cara é doido, hein Olha aí Olha aí Sabe Maria Tem uns caras que é doido, viu Pega a cena desse golzinho vindo, ó Ó Olha a rodagem do menino, ó É louco, hein Chave demais Olha que golzinha Chave, galera Olha essas rodas Eu já tava achando que eram as borbete Mas não é borbete, hein Particularmente nunca vi essas rodas, não Aí ficou chave, hein Ó As 15 Deve ser umas Uma salada 7,5 pra 8 Mais ou menos Top demais Ó Outra corbosa Olha Que chave Ó Hora demais, galera Que rolê Que rolê, hein Ó Ó Porra, Raiane Aí você tomou, hein Chama Mais uma vez, hein, Raiane Olha Olha que lindo, cara Olha Celo Top Olha o jetão Que projeto, cara Projeto diferenciado, ó Celo Ó Ó C4 Diferente, hein E aqui é assim, ó Toma a cidade Calvado Ó Mega cena, ó Ó Cê tá doido Isso aqui é a fila, hein, rapaziada Já a fila ainda E fora essa fila toda Que a gente passou aqui agora Ó Mas já tem o lado de cá ainda Que tem um monte de carro ainda esperando Porque eles dão a volta aqui, né Dá a volta e entra no final da fila, né Ó Cê tá doido, rapaz Pega a cena do golzinho Ó Chave, não é Ó Ó Puxadei, hein Puxadei Puxadei Pega a chave da cidade inteira, ó Olha Olha o voyaginho Aí eu tomei, viu Ó Cê tá doido Depois eu vou pedir pro Adriano Fazer um vídeo mais detalhado desse carro aqui, ó A gente encontrar o dono aí pra Mostrar pra vocês aí Ó Cê tá doido Engolindo bolha Chave 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 Olha Que tapa Fala, meu amigo Tudo jóia Firme Apareceu no vídeo aí, ó É nóis Já encosta aí Vamos juntos A galera, o pessoal ali veio de longe, hein Ó Pega a cena, hein Cê tá doido, rapaziada Olha que congelo Se não me engano é do irmão do rapaz Que eu acabei de cumprimentar ali, ó Olha aí, rapaziada Vai falar que isso aqui não era um sonho de infância De várias pessoas aí, ó Cê tá doido Só pancada, galera Pega a cena do Voyage Torveira Chama, filho Aí é vida, né Olha Olha Esse aqui, ó Plaquete, hein Original Zoss Pega a cena do Golfo Ó Cê tá doido A maldade aí é grande, hein Ó Deixa eu ver o ponto Ó Cê tá doido Ó A galera aqui já preparando pra entrar, ó E o Raban aí também, né Olha aí, que lindo, cara Chave demais, hein Olha a saveirinha As duas Na fixa, hein Olha a rodagem dos meninos Cê é louco Pega Essa rodagem, hein, galera, ó Como vem Cê tá doido, hein Chama, filho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau